Mude a sua mente, mude a sua vida, mude os seus resultados. Sou Fábio Crivellaro, empreendedor aí há 9 anos. Comecei minha trajetória aos 12 anos de idade. Trabalhei em feira, trabalhei em oficina mecânica, como office boy. Trabalhei de muita coisa na minha vida. Sempre trabalhei com muito afinco, com muito amor no coração. E sou muito grato aí ao tradicional por me tornar a pessoa que eu sou. Foi ali que eu consegui fazer minha faculdade, exerci meu primeiro cargo de liderança. Mas hoje eu estou aqui para falar da trajetória empreendedora. E dos aprendizados que eu tive nessa trajetória. E eu espero que eu seja relevante para que você que está iniciando ou pensando em iniciar, não cometa os mesmos erros. É muito inteligente você aprender com os seus erros. Mas é muito mais sábio você aprender com o erro de quem já passou pela jornada, pela trajetória. Então vamos lá? Eu vou começar com o aprendizado que eu tive ontem. Fresquinho, hein? Vamos lá. Há um tempo atrás, há um ano e meio mais ou menos, há uns dois anos atrás, se eu não me engano. Para ajudar dois amigos nossos, eu e um outro amigo, a gente se uniu para quê? Para fazer o empreendimento para ajudar essas pessoas. E cada um teria a sua responsabilidade ali no negócio. E aí vamos lá, começamos a trabalhar. Eu com muita vontade de fazer acontecer. Altruísmo ao extremo também é prejudicial. Minha mãe era muito altruísta. E eu sou muito altruísta. E começamos ali a trabalhar. Com muita energia, muita disposição. De repente, um começa a não fazer o que foi acordado. E aí o outro também não. E o outro some. Some por cerca de um ano. Um ano. E aí ele me aparece ontem. Como se nada tivesse acontecido. E eu tentando falar com essa pessoa, não entendendo nada do que aconteceu. A pessoa me aparece ontem. Cobrando satisfações em relação ao projeto. Eu falei, meu irmão. Alô? E aí você tem que ser firme nessa hora. Eu era muito bonzinho, gente. Você sumiu. Você fez isso? Não. Fulano fez isso? Não. Ciclano fez isso? Não. O que você está me cobrando? Cresça. Independente do que aconteça. Então vamos lá. Que aprendizado eu tirei dessa ocasião? Não interessa ser seu amigo. Não interessa quem seja na sua vida. Faça um contrato formalizando o que você está acordando ali. Qual que é o combinado. Quais as regras. Quais as regras de rescisão do contrato. Qual que é a regra. O que cada um vai ter que cumprir nesse contrato para dar certo. Por que um CNPJ lhe dá certo ali quando você firma uma sociedade? Justamente porque o seu nominho está lá. Foi registrado em cartório. Então qualquer problema que tiver ali no empreendimento. Ambos são responsáveis por aquele empreendimento. Agora quando ficar na boca só. No bigode. A gente corre esse risco. Então para que você não caia no mesmo erro que eu caí. Que eu cometi. Tudo que você fizer daqui por diante. Formalize. Esses dias atrás eu estou iniciando um empreendimento. E aí. O cara chegou para mim e falou assim. Assina aqui. Isso aqui é o acordo. Olha só que profissionalismo. Então assim. Deem valor. Pro contrato. É importante. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se as pessoas cumprirão com aquilo que foi acordado. E quando está aqui. Tudo bonitinho. Tudo acordado. Fica muito mais simples de você conduzir qualquer situação na sua vida. Fica mais simples de depois você rescindir um contrato. Olha. Não deu certo. Porque qualquer empreendimento ele pode dar certo. Não pode dar errado. Eu tenho empreendimentos na minha vida que deu muito certo. Eu tenho empreendimento que momentaneamente deu errado. Só que eu aprendi uma coisa na carreira de empreendedor. Não existe fracasso. Existe uma semente para um sucesso maior ou equivalente. Palavras aí do Napoleon Hill. Então se você sabe usar essa semente a seu favor. Você potencializa algo muito maior na sua vida. Porque Deus está te dando a oportunidade de você ter um aprendizado. Ok? Então fica a dica para você que está iniciando. Tudo que começar. Formalize. Contratinho. Ok? Regra. Para que todos saibam qual que é a regra. Qual que é ali a responsabilidade de cada um. E aí fica muito mais simples de você conduzir o empreendimento. Conduzir a coisa. Tá ok? Então para você que está iniciando aí. Eu espero que eu tenha contribuído. E mais vídeos sairão aí. Porque tem bastante coisa que eu fiz de certo. E que eu fiz de errado também nessa trajetória. Tá ok? Fiquem com Deus. Um grande beijo. E aí Tchau. Tchau.